Conheci uma novinha, o nome dela era Raíssa Mas só que a desgamada arruinou com a minha filha Dei muita confiança, carinho e atenção Mas só que ela fez foi brincar com meu coração Conheci uma novinha, o nome dela era Raíssa Mas só que a desgamada arruinou com a minha filha Dei muita confiança, carinho e atenção Mas só que ela fez foi brincar com meu coração É uma ébode de interesseira, só me errou na brincadeira É uma ébode de interesseira, só me errou na brincadeira Mas me livrei de todo o mal que ela me fez Se vinha me procurar, eu não caio dessa vez Se vinha me procurar, eu não caio dessa vez Mas me livrei de todo o mal que ela me fez Se vinha me procurar, eu não caio dessa vez Conheci uma novinha, o nome dela era Raíssa Mas só que a desgamada arruinou com a minha filha Dei muita confiança, carinho e atenção Mas só que ela fez foi brincar com meu coração Conheci uma novinha, o nome dela era Raíssa Mas só que a desgamada arruinou com a minha filha Tem muita confiança, carinho e atenção Mas só que ela fez foi brincar com meu coração É uma ébode de interesseira, só me errou na brincadeira É uma ébode de interesseira, só me errou na brincadeira Mas me livrei de todo o mal que ela me fez Se vinha me procurar, eu não caio dessa vez Se vinha me procurar, eu não caio dessa vez Mas me livrei de todo o mal que ela me fez Se vinha me procurar, eu não caio dessa vez Tchau, tchau.